O Senhor é o abraço mais esperado, no nascer a toda vivência, o guia dos primeiros passos, forte da nossa inocência, o autor dos contos e cantos que compõem a nossa essência. É a mão que semeia sonhos e embala a nossa esperança. É colo que alcalenta o leito no nosso coração de criança, dono de mimos e mandos, amigo da nossa infância. É por isso, vovôzinho, que com muita emoção, estamos hoje a Deus, sempre ter na gratidão, por ter nos deixado morar no seu lindo coração. Pai, seu nome é meu exemplo, sua vida é meu espelho. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário!